As pessoas mais novas que estão aqui provavelmente já não vão conhecer, mas vou dar muitas saudades a outros que estão aqui com um bocado mais de idade, 5, 6 anos, 20 anos. Aqui há uns anos havia uma coisa chamada de jornais, papel pardo e com um cheiro bastante especial, mas que hoje podemos estar relativamente esquecidos deles, mas que foram absolutamente fundamentais. Para mim foram fundamentais, em toda a minha vida aprendi mais com jornais, confesso, confesso mesmo que poderia não ser assim, porque talvez por causa disso tenha uma cultura ou um mercado superficial, mas assumo, foram jornais que me formaram em tudo. Eu tive uma vida bastante política, tive três países, andei daqui para ali e não sei o que mais, fui de uma esquerda relativamente radical de não sei quantos, mas dada me formou mais politicamente que uma frase de um editorial, de um jornal que pertencia na altura a uma corrente relativamente próxima da minha, e assim de sistema esquerda, que era o jornal Liberace 1, que dizia, nesse editorial, havia um primeiro ministro italiano que tinha sido reputado e apresentou-se com a fotografia dele com os brigadas vermelhas, com a bandeira das brigadas vermelhas atrás, e esse jornal, e esse jornal próximo de mim, e que estaríamos muito contra aquele indivíduo que tinha sido reputado, que era o homem de direita, o Lodo Moro, dizia esse jornal, esse editorial, muito próximo de mim, e que éramos contra aquele indivíduo que estava ali, dizia-lhe o seguinte, quando se olha nos olhos uma pessoa que está ali por aquele momento, nós temos de estar com ela. Foi um jornal que me ensinou isto, outros jornais ensinaram muitas outras coisas, e o melhor jornal do mundo é o New York Times, é meu porque não é o outro, não é o outro, e um dia em 1959, numa muito breve notícia de falecimento, O New York Times escreveu o seguinte, Miss Billie Holiday morreu ontem, e mais à frente dizia, estava sob prisão na sua cama de hospital por posse ilegal de narcóticos, e mais à frente dizia, foi mais influente do que qualquer outro cantor de chance, exceto os dois que a inspiraram, Risa Armstrong e a falecida Beth Smith, e mais à frente dizia, acabando. Miss Billie Holiday tornou-se cantora, mais por desespero do que por desejo. Mas, este jornal acabou seguramente, no fim do dia, qualquer dia, não o contei aqui, em 1959, a forrar caixotes lixo em Bruna. Mas, quem lê-lo isto, soube tanto, aprendeu tanto. Muitos anos depois, quase mais de 50 anos depois da morte de Billie Holiday, o jornal do New York Times está-se a passar por uma outra coisa, chamada online, e para engatar os leitores de online, está a vender frascos com cheiro a tinta. De maneira que as pessoas, ao lerem as notícias de online, onde se lê, explosão em Roma, Roma está sublinhado, carregamos em Roma, e diz-se, os hotéis com descontos em Roma, esse jornal está a vender uns frasquinhos onde é possível inalar o cheiro de jornal, e isto significa que esta coisa que acabou, algum mérito havia de ter. Vem aqui com o argumento, melhor, tanto, porque é o melhor jornal do mundo, devia vir com outros argumentos. E daqui podemos passar para este livrinho que está aqui, assim, que eu li, não lia as crónicas todas, por razões que posso explicar mais à frente, do Rui Cardoso Martins, porque muitas vezes eu não estava cá, estava fora. Ao contrário do Rui Cardoso Martins, porque é um jornalista que fez a carreira muito cá dentro, porque começou no grande jornal, grandessíssimo jornal, que apareceu em 1980, muito novo, com 23 anos, hoje parecemos ter a mesma idade, digo que sim, mas na altura fazia alguma diferença. Eu era um jornalista, porque tinha mais idade como eu, que tinha também algum talento, e mandava-me lá para fora, para fazer grandes reportagens, ou tinha até aqueles casacos com vários bolsos, não sei o que mais, e o, o diretor do jornal, teve a inteligência, o bom gosto e o conhecimento jornalístico, mas chamava um jovem de 23 anos e dizer, agora vais fazer tribunais. E eu mandar fazer tribunais o que ele estava, o preclaro, o inteligente diretor estava a mandar um jovem para um sítio onde aconteciam coisas absolutamente extraordinárias. Podia ter sido um ato falhado, e eu não ter dado em nada, se por acaso não tivesse acontecido com o jornalista que foi mandado, para um sítio onde, mandado e desmandado, porque ele fez 700 crónicos, cerca de 700 crónicos, o que quer dizer que ele ia para sítios onde havia guerras civis autênticas, porque eram pessoas contra pessoas, pessoas em situação absolutamente dramática, como outros iam fazer, eu por exemplo fui para a Argelia fazer habilidade, onde na altura já se cortavam os elementos, já cortavam hoje, degulavam as pessoas, outros iam para Medellín fazer os cartéis da droga de colombianos, o Rui Cardoso Martínez foi ao Palácio da Justiça, que era uma espécie de palácio de Saddam, com uma guerra civil, onde se podia ir repetidamente, semana a semana, e era absolutamente possível ter feito coisas que, de facto, os grandes repórteres não podiam fazer, porque ele foi aquele tipo de grande repórter, hoje, por exemplo, alguém que vai escrever e falar sobre os refugiados, pode ter feito, há um outro jornalista que sei que fez uma balsa de refugiados, mas já não conheço quem tenha feito duas balsas de refugiados, o Rui Cardoso Martínez fez 700 balsas de refugiados, foi para situações, repito, dramáticas e contundas, poderia ter falhado se ele não fosse culto, se não fosse. Vou dizer um palavrão, bom homem, é preciso ser, para ir para o tribunal, é preciso ser e saber ver as coisas, como elas acontecem. Eu não contei, resolvi não fazer, porque eu tenho ouvido um dos demais no debate, não fazer, quantas estão aqui as crónimas, são muitas, que falavam de uma coisa que já era, na altura, absolutamente endémica, que acontecia em Portugal, e que aqui está, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, sete, oito, dez vezes repetido, que era uma coisa que se chama violência doméstica. Aqui está contado, hoje a violência doméstica aparece nas páginas do Correio da Manhã em grandes gritos e não diz nada, não dizem nada, e estão aqui contados, com uma suavidade, com uma generosidade, com um saber contar, que, como foi possível que nós estivéssemos distraídos e não soubéssemos que essa violência doméstica existia? Está aqui, muitos anos antes, de a violência doméstica se tornar um crime público, ir a tribunal e ser, porque muitas das pessoas que vinham aqui, depois a juíza perguntava, o juiz perguntava, mas quero prosseguir, e a mulher dizia não, não, e acabava com isto. Está aqui contada, essa situação portuguesa, uma, duas, três, vinte vezes, e Portugal está aqui contado neste livro. Disso há bocado, ele é meu amigo, e não é para isso que o digo. Não conheço livro, livro nenhum, de qualquer género, de poesia a ficção, a reportagens, ou o que quer que seja, que conte Portugal. Virar do milénio, portanto, da década de 90 e parte da década desta, da primeira do milénio, que conte tão bem Portugal como este livro. Outro dia, o Francisco Lossan, numa crónica, num texto que ele escreve, num público que dizia que não percebia bem porque é que as crónicas, ele gostava de ler as crónicas a quente e porque é que elas eram editadas em livro. Eu percebi porque é que elas são editadas em livro. Porque, como eu dizia, li muitas vezes, não falhava nunca, não falhava a leitura do público, nunca falhava a leitura semanal das crónicas do Ricardo Lossan. Mas muitas vezes, não está variado. Mas a verdade é que, agora ao lê-las, eu vejo a absoluta necessidade. Eu, a minha filha já está completamente formada, mas se tivesse uma filha adolescente, uma filha adolescente, dava este livro dela. Porque, além disso, um escritor, um poeta, uma pessoa que faz ficção, ficamos completamente dependentes do género dele. O Fernando Pessoa teve uma vida muito comum e, se nós temos aqueles livros magníficos, aqueles poemas magníficos, deviam ser frioídos, porque eu, às vezes, leio o poesia e digo porquê que eu escrevo? Como é que é possível eu escrever quando há pessoas que escrevem tão melhor? Mas nós, jornalistas, temos outra possibilidade, temos outra característica, temos outro dado e outro nome. É que nós contamos a realidade. Todos os nossos romancistas podem imaginar um mundo extraordinário. Que é muito bom que esteja, que nós leamos, que nós saibamos como é que... Como é que... Como é que... Ler aquilo e não conhecer a sociedade e nunca... A minha geração foi completamente marcada pelos grandes escritores russos. Nunca fui à Rússia. Satisfaçam-me do ponto de vista cultural, mas, para dar um país, nada como os jornais. Absolutamente nada como os jornais. Se eles forem adicionados, os jornais, a tipos talentosos e a tipos com bom gosto e a tipos bons, é que não podemos perder. E é por causa disso que me faz muita impressão que os jornais começam... Quando eu li este livro outra vez, eu lhe disse assim... Como é que é possível os jornais serem tão pouco com eles? Como é que é possível nós perdermos a possibilidade de repetirmos o pão que pela manhã nos era dado para nos alimentar da cidade, das pessoas? Eu tenho aqui frases que eu recolhia, porque é esperto, tem bom gosto, tem humor, aliás, que eu vejo outra vez, sobre humor. Tem frases que ouve e escreve e repete. Ele ouviu em tribunais pessoas a dizerem estas coisas. Tenho pena da humanidade. Isso é bem. É uma frase. Outra a dizer, recuso-me a ser o bote respiratório. Outra a dizer, eu lidero-me pelos meus próprios meios. Outra a dizer, provavelmente depois do juiz dizer, veja lá o que é que vai fazer, peço perdão, parece que vou viver a minha pessoa de outra maneira. Outra a dizer, quando a necessidade faz falta. Acho que, mesmo sem talento, era possível recolher estas frases e o sorrir-se muito e apontar e diz-lhe, eu fiz isso, muitas vezes. Isso é possível. Vou ter-me aqui uma coisa muito, uma breve e um bocado mais longa. E estou-me nestitas que se chateiam por ser mais longa, porque eu sei que, normalmente, os livros estão apresentados e muitas vezes não são lidos. Mas quem não ler este livro é fútil. Quem não aproveitar a possibilidade de ler este livro, ler, ainda por cima, é crónica, é crónica, é possível. Ler-se uma linha, ler-se outra, daqui a 15 dias, ler-se outra. É, e aprendemos. Aprendemos, pronto. E aprendemos, porque não é relativamente barata, como eu aprendi, muitos estão aqui assim com cabelos brancos, também aprenderam quando leram este, quando compravam o público. um primeiro texto. Havia um homem que, à hora do almoço, apresentava-se, aparecia ali na zona universitária, e o Rui Cardoso Martins começa por apresentá-lo, por uma característica que ele tinha, que era o olhar. Olhava de maneira fixa e as pessoas lembravam-se disso. de uma maneira fixa, quase que má, e as pessoas lembravam-se do olhar dele. O que é que ele fazia? Ele repetia isso. E ele, com o seu pequeno carro vermelho e italiano, abria o vidro e era a hora das saídas das raparigas que andavam na universidade. Ele masturbava-se. E, fazia aquilo repetidamente. Um dia, foi preso por causa disso, e ele disse que não percebia, não desmentiu. Sim, fazia aquilo, é normal. Mas, porquê? Não se pode? Uma primeira coisa, não se pode, a parela era natural. Mas, o jornalista, que contou esta história, percebeu que o olhar tinha alguma força. Aqueles dois olhos que pregavam-se enquanto se masturbavam, nas raparigas que vinham, como elas se sentiam mal, se chamaram um contínuo, que foi falar com o homem a medo. Eu iria falar com o homem a medo, é doido o homem a estar ali a masturbado. Foi falar assim, chamou a polícia, foi preso, e ele dizia-nos que é que se passa... É tudo, tudo isto é normal. Os dois olhos estão aqui sublinhados desde o princípio do texto. Ele está no tribunal, está nos corredores do tribunal, e as pessoas olham-lhe como connosco, sublinham-lhe. Uns viam-lhe como doente, outros como uma porcaria de homem. Uma porcaria de homem, nós dizemos isto. É preciso ser jornalista para dizer esta frase, uma porcaria de homem. Ele disse, olha para aquilo. Isto são frases que estão a ouvir das pessoas para aquele tipo de tipo. É maluco, é doente. Lindo de serviço, dizia-o, ouço-os para despachá-lo. Bom, os olhos estão lá. Ele sublinhou várias vezes este texto. Os olhos deste maluco. Maluco, são duas páginas e parece que a crónica acabou. Depois eu viro e tem quatro linhas. Estas linhas vão ler-as. Uma coisa se esclareceu sobre este fado. Nem sempre o Sr. Costa, 40 anos e nome trocado. Trocava o nome. Ainda bem. É um certo pudor. 40 anos e nome trocado. Nem sempre o Sr. Costa olha as mulheres de frente. Não olhou de frente para a própria mulher quando esta o veio buscar. O homem que fazia isto, aquela era de brigas todas. Tinha medo da mulher. Não olhava de frente. Ter esta sensibilidade para contar isto. Depois daquilo todo... Estava incomodado a ler isto. Qualquer pessoa na loja está incomodada a ver um palerma qualquer que faz uma coisa. Escolhia as suas horas de almoço para fazer o que fazia. Ele sublinhou o olhar ao longo de duas páginas para depois dizer que este homem que confrontava a rapariga das jovens que via olhos nos olhos à mulher que veio buscar ao tribunal já não fazia a mesma coisa, afastou o olhar. O que é que isto quer dizer? Sei lá o que é que quer dizer. Quer dizer que, quando eu li isto, entraram pessoas com quem eu não vedo. Com quem eu provavelmente nunca não encontraria. Entraram em casa pelo preço. Na altura, como gostou o público. Pelo preço que conquistou este jornal. E é extraordinário como é que é possível conhecer tanta gente. Vou-vos ler agora a crónica que tem o nome mais curto de todas as crónicas que aqui estão. Escolhia pelo nome mais curto e por aquilo que está aqui a ser na parte. A crónica se chama-se já está.